Na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a Assembleia Legislativa inicia a 31ª Legislatura com a posse dos 46 deputados estaduais eleitos no início de outubro do ano passado para um mandato de quatro anos que vai até o dia 31 de janeiro de 2027. A maioria dos 46 parlamentares foi reeleita. Tem deles que estão lá na Assembleia há 30 anos. Após a posse de quarta-feira, os deputados elegerão os novos dirigentes do poder legislativo estadual. No Congresso Nacional, também acontece a posse dos 513 deputados federais eleitos em outubro do ano passado, além de 27 senadores. A eleição do novo comando da Câmara dos Deputados será na parte da manhã. Lá parece que está certo que o atual presidente Arthur Lira será reeleito. Na verdade, ele será eleito, pois a legislatura está começando agora. Agora, no Senado, onde a realidade é diferente, pois os senadores são eleitos em épocas também diferentes, com um terço, 21, como aconteceu em outubro de 2022, sendo eleitos em um pleito, e os dois terços restantes da composição sendo eleitos em outro pleito. No caso, em 2026, serão eleitos dois terços, com cada Estado e o Distrito Federal, elegendo dois senadores, ou um total de 54. Em 2022, cada Estado e o Distrito Federal só elegeu um senador. A eleição dos novos dirigentes do Senado acontecerá na quarta-feira, à tarde. Haverá disputa entre o atual presidente Rodrigo Pacheco, filiado ao PSD, e Rogério Marinho, filiado ao PL do ex-presidente Bolsonaro. A expectativa é que Rodrigo Pacheco seja reeleito. Mas Rogério Marinho está otimista e assim tem se manifestado.